A Fábrica D é sua mais nova opção de cursos de alta performance. Estude conosco para a SpaceX, AFA ou até mesmo IMIUITA. Se você não tem base, não tem problema. Nós vamos do básico ao avançado, sempre pensando em você. Quer aprender? Vem para o Fábrica D. E vamos hoje ver como é a plataforma do Fábrica D por dentro. Você que manda e-mail, manda mensagem, perguntando, quer saber como é, como não é, vamos finalmente ver aqui hoje como que ela funciona, beleza? Então, olha só, aqui você já pode ver, aqui no caso, a minha direita, né? Qual é o menu, quais são os menus que o aluno tem à sua disposição, que são aí a home, né? Que você vai ver que é onde está a parte principal do site. Os cursos, porque na verdade a gente trabalha com curso de Enem, de IMIUITA, para aprofundamento de específicas para exatas, também aprofundamento para parte de curso para nível superior de cálculo, também a parte para medicina. Então, às vezes o cara tem vários cursos comprados e aí ele pode selecionar qual que ele vai usar no dia, tá bom? Tem a parte pedagógica, que é onde ele vai, no caso aqui, pegar e tirar dúvidas de matéria, dúvidas sobre o site, qualquer outro tipo de dúvida sobre o uso da plataforma. Tem também aqui a Secretaria Virtual, que é onde tem acesso aos avisos, se pinta uma nova aula de exercícios, um novo material e requerimentos, é cancelamento, né? Querer pedir, de repente, pleitear alguma coisa nova. Ah, quem sabe, é uma boa ideia vocês acrescentarem alguma coisa. Como vocês vão ver, o pessoal pediu para que a gente ouviu os alunos, como a gente sempre ouve, sempre escuta, e mudamos o player dos vídeos para muito melhor. Quem já viu esse tour pela plataforma há uns 2, 3 meses atrás, vai ver uma senhora diferença no player que eu vou te mostrar aqui hoje, tá bom? Mas a gente vai mostrar o padrão para o pessoal que não tinha visto ainda. Então, aqui, você consegue ver os seus últimos vídeos assistidos, últimos avisos, você consegue ver quantos por cento do curso você já consumiu, é até uma forma de medir aí se você está muito atrasado ou não com o estudo, tá? Resumo dos materiais e por aí vai. Vamos falar em estudo, o plano de estudos aqui é personalizado. Sempre vai ter um tutor ou professor que vai fazer para você, sob demanda, de acordo com a sua realidade. Não é um bot, não é um robô, não é um programa, vai ser uma pessoa, que vai fazer com todo o cuidado, de acordo com a sua realidade. Então, você trabalha o dia inteiro, o programa é um, você tem todo o tempo do mundo disponível, o programa é outro, você faz colégio, quando chega vai estudar, é outro, e por aí vai, tá bom? E aqui também as últimas dúvidas, tá? Que, no caso, são as dúvidas que você manda de matéria lá na plataforma. Aí, o que acontece aqui? Aqui é uma simulação do cara que comprou todos os cursos, mas é claro que isso não é o caso da maioria das pessoas, o cara vai comprar só o Enem, ou só a Medicina, ou só a IMEITA e por aí vai. O que são esse IMEITA normal e premium que tem aqui? Alguns planos possuem versões de um ou dois anos, de acordo com a necessidade do aluno. Como assim? O cara está no segundo ano do ensino médio, o cara tem uma base muito fraca, ele já sabe que em um ano, naquele ano, não é o objetivo dele, ou, sendo mais honesto, ele sabe que ele precisa de um prazo que não é naquele ano que ele vai conseguir, ele vai acabar atropelando tudo, estudar mal estudado e não ter um bom rendimento. Então, é melhor ser mais honesto e tentar, no caso ali, fazer com que o plano de estudos dele dure dois anos, pelo menos, tá? Dois anos é razoável, né? E, então, para isso, tem esse plano em que a pessoa vai ter acesso ao Fábrica D nesse curso, ou de SpaceX, ou do Enem. Os três têm versões de dois anos, na verdade, os quatro. O de Medicina também tem, tá? Para a galera que não tem base, que está no segundo ano, ou está até, sei lá, no primeiro, se preparar desde já. Quem sabe, não é cada um que seu cada um. E aí, claro, eu vou ficar vendo as mesmas coisas durante esses dois anos? Cara, não. Na verdade, a gente tem a política de engordar a plataforma com mais aulas de exercícios durante muito tempo que isso vai ser feito. Então, é claro, esse preço que você está vendo agora é mais acessível porque, ao nosso ver, nosso padrão de qualidade. Então, uma quantidade de exercícios boa, mas a gente quer aumentar mais e mais e mais e mais e mais e mais, até você enxergar aqui na tela, tá? Esse mais. Então, à medida que os anos forem passando, é claro que você vai ter uma quantidade cavalar, talvez infinita de exercícios, resolvidos em vídeo. Tem muita plataforma que tem isso como questões que ele clica na tela. Maneiro, beleza. A gente até também tem isso, mas em vídeo, tem uma quantidade de cavalar de exercícios feitos em vídeo. Isso é muito importante para o aluno que tem realmente precisa do professor explicando, para ele não ter que ficar lá horas em fórum de WhatsApp, fórum também do Telegram, para ficar tirando dúvida com amigos, para ele já economizar tempo para tirar dúvidas mais importantes do que essas, que já deveriam ter sido tiradas na aula com a gente, tá bom? Então, o cara que estiver aí nesses dois anos, ele vai ter acesso a mais aulas de exercícios que são colocadas do momento em que elas estão disponíveis para o aluno já estudando. Aquele cara já tem um embasamento maior, afinal, a essa altura ele vai estar no segundo ano de curso, poder já treinar e aí ver onde que ele está ainda precisando dar uma rapidada no seu estudo, tá bom? Então, você tem acesso antes de dois anos e não somente isso, todas as suas atualizações vão ser colocadas no ato e não esperar pelo final do ano, pelo avaliado do ano, para isso acontecer. Seja em qualquer plano, na verdade, de um ano, dois anos, funciona assim, tá bom? O que você tem aqui? Tira dúvidas com os monitores, é ilimitado, correção de redação no modelo da prova, se é ENEM, é modelo ENEM, claro, se é FUVEST, é modelo FUVEST, se é MIT, escola naval, FFON, é nesse modelo, se é ESPSEX, é aquele modelo bem complicado da ESPSEX. Eu fui olhar outro dia, eu falei, tomei um susto, né? Eu falei com o Guilherme, professor de redação, falei, cara, não é possível, é muito detalhe. Então, assim, você tem tudo aquilo ali para você ter o seu estudo muito bem delineado e você conseguir a vitória, que é o nosso objetivo. É você aqui, comprar, e eu quero vender, e eu quero vender uma coisa boa, óbvio. E é isso que eu quero que você tenha em mãos. Então, assim, o nosso player de vídeo, vamos lá mostrar também por dentro. Você tem toda uma metrificação na plataforma daquilo que já foi assistido ou não. Então, quando você já assistiu uma parte de vídeo, ó, tá vendo? Mostra se o cara parou nos 9 minutos e 3 segundos, se foi até o final. Você consegue ter noção daquilo que você já assistiu. No caso aqui, eu consumi 20% só desse curso de matemática para a Tumaími, tá? Tô meio vagabundo. Então, aqui, ó, no player, você vai ter o seguinte. Quando você larga um vídeo na metade, acontece exatamente isso que você está vendo aí. Você pode começar do início, começar do início é ótimo, né, mané? Você pode assistir do início, ou no caso aqui, continuar assistindo. Panta, tá? E aí, é tipo Netflix mesmo, gente. Eu falei marca, né? É tipo aquele negócio Netflix lá que você tem, tá? Você pode realmente, parou naquele pontinho da aula, você pode continuar daquele pontinho em diante, ou, não lembro de mais nada, onde você parou, volta para o início e beleza. As novidades do player são você, no caso aqui, classificar a aula como boa, excelente, ruim, péssima, né? Caguei, não, não vou botar esse jeito, mas poderia botar, né? É péssimo, ruim, boa, muito boa, excelente. Aqui você pode adicionar os favoritos, caso você queira reassistir várias vezes, é importante aquele assunto para você, por algum motivo você vai voltar. Aqui você pode fazer, isso é muito importante, anotações ao longo da aula. A aula vai estar rolando, e você não quer perder um detalhe, se não tem um papel para você fazer nenhuma anotação, você abre aqui, olha que maravilha. Você vai dar título à sua anotação, vai fazer uma anotação em tempo real, just in time, do que está acontecendo na aula, naquele momento, tá bom? Então, aqui, ó, você vai poder depois ver a listagem, como se tiver várias anotações do que aconteceu. E uma coisa que pediam também, é no caso, você enviar dúvida também, no ato da aula, se não assistida, que antes ele tinha que ir lá naquele menu lateral que eu mostrei, para a aula, para ir lá, agora não. Está assistindo a aula, não entendi aquilo ali, já escreve ali na tela, que vai estar lá armazenado para alguém te responder. Aqui é o material, esse papelzinho aqui no canto, não sei se vocês estão vendo, onde a mãozinha está em cima, tá? Vai baixar o material da aula. Beleza? Ok? E também aqui. Quando você, no caso, pega e você aperta aqui, você já avança o próximo trecho da aula. Então, aqui embaixo, você pode avançar entre os blocos daquele assunto sem fazer o que era feito antes, que era ter que sair daquele bloco para ir para o próximo, que era muito chato, acabava cansando o aluno. E aqui, nesse menuzinho pequenininho, nessa setinha, não sei se vocês estão vendo, do lado da nota que você dá para o professor, tem que ir lá navegar pelos tópicos. Então, todos os tópicos disponíveis do assunto, não só navegar entre os blocos de um dado assunto, e sim, navegar por todos os assuntos de dentro de um vídeo é possível. E aí, você pode, no caso aqui, direto partir para ele, o que também é uma mão na roda, tá? Então, isso facilita muito o seu estudo, facilita muito a sua vida para você não perder tempo e ir direto ao que interessa, tá bem? Então, claro que não tem somente eu dando aula, né? Você tem aqui a aula de todas as matérias, literatura, que no IME não cai biologia, nem história, nem geografia, né, galera? É bom falar isso, né? Que às vezes pinta, às vezes, uma pessoa meio perdida perguntando se cai história, geografia ou biologia no IME. Não, né? Na verdade, vocês podem estar confundindo porque isso cai na prova da SpaceX. Na SpaceX, você tem geografia, história, biologia, não. Beleza? Legal? Só para vocês saberem. Aí, vamos lá. Plano de cálculo. Você vai ter ali acesso com a pegada de professores de ensino médio, né? E muitas vezes faz falta. Somente o aluno que está entrando agora na faculdade, ele percebe isso. Cara, é realmente um choque quando você entra na faculdade. Eu também tive isso. Que você não tem mais aquela organização e faz muita falta. Afinal de contas, é um momento de mudança total na sua vida, né? Você está cortando o cordão umbilical com a escola, com o ensino médio e você não está acostumado ainda com a didática dos professores de faculdade. leva um tempo. E aí, principalmente na matéria que justamente é uma das mais importantes no ciclo básico, o aluno toma aquele bar que ele acaba, às vezes, sendo derrubado e perdendo uma matéria e repetindo em cálculo que geralmente é uma matéria que tem muitos créditos. Créditos é como eles contam o peso da nota lá no ensino superior. E aqui influenciam uma parada chamada de CR, que é o coeficiente de rendimento. Não que isso vai influenciar muito dependendo de que estágio, o que você vai seguir na vida, tá? Às vezes, o cara que vai te contratar não vai olhar só isso. Mas, tipo, principalmente, se você for seguir carreira acadêmica e para alguns empregadores, isso faz diferença sim. Então, é bom você garantir um bom CR, fora que cálculo, ele vai ser a mãe de todas as matérias que vêm no ciclo básico, tipo, as quatro operações fundamentais que você aprendeu no fundamental. profissional. Então, um cálculo bem feito é o segredo para você não ter problemas, não ter dor de cabeça com as matérias que vêm depois. Até caramba, para você passar algo daquilo, passar para o ciclo profissional que é o máximo, você começar a estagiar, começar a ganhar dinheiro, que é o que interessa e o mundo quer. Tá? E aí, o plano SpaceX, que é o plano Militares, depois, futuramente, teremos para a EAA, para a ESA, por enquanto ainda não. Então, tem todas as matérias, no caso aqui, para a SpaceX, matemática, física, literatura, inglês, geografia, redação, redação de você, como é que funciona a redação da gente, você tem espaço para você colocar a redação sobre o tema proposto naquela semana, naquela aula, e sempre tem um tema ali, que é o tema da redação daquela aula sobre o qual o aluno vai fazer. Ele vai mandar para a gente, um tutor ou professor vai corrigir, e aí, você vai ter a sua nota baseada no critério daquela prova. Então, no caso, se for uma prova que tenha a nota de 0 a 100, vai ser dada de 0 a 100, 0 a 10, 0 a 10. Se for o Enem que é de 0 a 1.000, vai ter alguma coisa variando de 0 até 1.000, tá? Tomara que seja 1.000, ok? No plano extensivo Enem UERJ, você tem simulados, tem português, literatura, novidade também agora, tem uma matéria que a gente chamou de linguagens, porque, na verdade, no Enem, você chega a ver em sala de aula português e gramática, chega a ver literatura, mas o Enem cada vez mais vem mesclando essas matérias num bolo só, numa única bola de neve, que são questões de interpretação, uma pitada de gramática, uma pitada de literatura, mas nada muito bem identificável, o que é o quê? Então, a gente tem uma parte de linguagens onde vão ser trabalhadas questões antigas do Enem para você, vista português e literatura, entender, na hora de aplicar, em questões de prova, como que aquilo vai ser cobrado para você, tá bom? Então, tem lugares que eles contam na gramática direto e você nem sabe, depois, tem um bar que quando pega a prova no final do ano do Enem. Aqui não, aqui você vai ter esse embasamento, afinal de contas, a gente vai fazer prova particular também, a gente vai fazer UERJ também, vai fazer prova de outros estados, embora o problema seja Enem, ele na verdade é nem UERJ, e aí a parte gramática acaba sendo importante para essa galera também. Inglês, espanhol, também colocamos, que não tinha no ano passado, geografia e exercícios, vai ter história e exercícios, o motivacional e o resto são as matérias que vocês já conhecem, fora a aula de revisão, aulas especiais para dar aquela aprumada aos 45 do segundo tempo quando estiver bem perto da prova, beleza? Embora todas as provas, as aulas especiais, perdão, de todos os outros anos já fiquem aqui, então se você quiser estudar de cara isso, os resumões, tudo bem, depende de cada um, tá? Fora isso, você também tem um plano voltado aqui à medicina, o que o plano de medicina tem? são todas as matérias que você viu no caso ali para o Enem, mas no caso as matérias que você vai ter como específicas, tipo biologia e química, só que são matérias separadas para aprofundar o que já é dada na biologia e química normais, tá bem? Então, além de toda aquela batelada de matéria que você tem no plano medicina, você vai ter também, no plano de Enem, perdão, você vai ter também no plano medicina as matérias de biologia master, física master e química master, que consistem, no caso, em matérias que você vai pegar e aprofundar a nível de específica com questões da Unesp, FUVEST, Unicamp, da UERJ de segunda fase ou até mesmo as que sejam as mais difíceis do Enem, tá? Para você, a gente pega uma coletânea de questões mais difíceis do Enem e se é só na biologia master que está só no plano de medicina para o cara que é de biomédicas ter a melhor preparação possível. E a gente sabe que, na verdade, a preparação, a preocupação principal do cara, dessa galera, são química e física, né? São poucas provas que tem específicas de física atualmente, mas mesmo assim a gente deixa lá que vai que, nunca se sabe quem é que está comprando o plano com qual objetivo, tá bem? Então, aqui, você vai trabalhar em exercícios e tem uma outra teoria também que é tão específica, tão nota de rodapé que interessa o pessoal de medicina, mas não interessaria o pessoal que quer um Enem normal sem ser medicina e quer outras carreiras. Iria até atrapalhar a aula falar sobre aquilo que o cara ia ficar meio viajando e a gente coloca nessa parte de química master também. Fora isso, estão sempre rolando vários cupons de desconto, galera. Então, você que está duro, está sem dinheiro, está aí, ainda de ressaca do carnaval, está preso dentro de casa, não pode sair com essa porcaria de coronavírus, é hora de aproveitar e você usar o cupom de desconto da gente para ter acesso a esses planos do Fabrica D. Beleza, gente? Você pode encontrar vários vídeos aqui na rede, no nosso YouTube, para você olhar melhor as aulas, fora que no próprio site, na home, tem vídeos de demonstração e aí você consegue conhecer uma melhor noção de como que é o nosso trabalho. Beleza? Então, fora isso, fiquem com Deus, um ótimo dia, uma ótima manhã, tarde ou madrugada de estudos, quem sabe? Estamos aí, um forte beijo, tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.